O friozinho chegou em Goiânia e a gente desconfia que quem vende moletom, casaco, meia, tá sorrindo de orelha a orelha. Nós viemos até a 44 pra saber como é que estão as vendas aqui na região. Bora ver. Claudio, deixa eu te perguntar, como é que estão as vendas de roupas de frio aqui na loja? Tá começando, né? O frio pegou o pessoal meio desprevenido, mas estamos aí. Temos vários modelos aí, estamos com preços bons e é isso aí, gente. Que preço que tá essa aqui? Eu tô vendo que ela é bem quentinha por dentro, hein? Sim, essa tá R$ 150, R$ 150. Aceita dinheiro, Pix, divide. É, isso. Dinheiro, Pix, cartão, vem pra cá, gente. E você tá com frio, hein, Claudio? Tô vendo que você tá com duas blusas, com meia, olha isso, rapaz. Estilo é tudo, né? Nessa loja aqui, a touca tá vendendo bem, viu? Tem opção pra criança, tem opção pra adulto. A unidade tá R$ 10,00 e no atacado sai por R$ 6,90. Vamos ver. Quentinha, viu? Gostei. João, como é que estão as vendas de roupa de frio aqui, hein? Ah, essa semana foi boa, viu? Vendeu bastante, vendeu muito. Se tem só um pouco que sobrou, mas vai fazer frio, né? Ainda vai fazer frio e vai vender bastante. Ainda chegou mais hoje. Você quer que esfria mais, então, né? O mar é que esfria, vai fazer menos 5 graus. 5 graus a goianada não aguenta não, João. Será? Você vai fazer em grau, tem que vender tudo aí. Que preço que estão aqui os moletões? Tem de R$ 60,00, tem de R$ 130,00, tem de R$ 300,00. Essa aqui é R$ 130,00. R$ 30,00, forrada. Essa aqui de baixo, R$ 60,00? R$ 60,00. E tem de R$ 300,00? Tem de R$ 300,00, esse bobojá aqui. É esse aqui? R$ 300,00 conta esse aqui, ó. Mas divide. Divide até 5 vezes. Divide até 5 vezes, gente. R$ 300,00 conta, mas é quente, viu? Isso aqui dá pra ir pra Europa, rapaz. Ô, Valdisson, tá com um agasalho aqui de um tecido que eu nunca tinha ouvido falar na vida, que é o... Cafetar Forrado. Isso aqui é pra mulher ficar chique? Rapaz, isso aqui, ó, no shopping é mais de R$ 700,00. Sabe qual que é o meu preço aqui? R$ 199,99. E a mulher põe e não passa frio e ainda fica no estilo? No estilo. Isso aqui é caro, meu amigo. Isso aqui não é qualquer um que tem isso aqui, não, cara. Isso aqui é coisa de primir, né? Ó, essa aqui é uma peça de elantra. Ela não é muito grossa, mas parece que ela é bem quentinha, né? Bem quentinha, elantra canelada, o tecido. E tá que preço, irmão? Ela sai R$ 75,00 varejo e R$ 70,00 no atacado. Pra esquentar o pezão, tem opções de meias, ó, super estilosas. Tem essa aqui do Pernalonga, tem do Simpsons e várias outras opções aqui. Amigo, tá que preço, hein, o par de meias? Mas, amigo, R$ 20,00 que tá, qualquer um aí, ó. R$ 20,00. Como é que estão as vendas aí nesse freio? Só o ouro, só o ouro, velho. Rapaz, tem até mantinha sendo vendida aqui, ó. Que preço que tá a manta? R$ 35,00. Qualquer uma, qualquer cor. Isso. E a quentinha? Quentinha. Islany, como é que estão as vendas de roupa de frio aqui na loja? Agora que começou a dar um movimentado, porque essa semana que começou a fazer o frio, mas já tem duas semanas que a gente já começou a ter saída de moletom. Então vamos aproveitar que eu acho que o pessoal não tá com estoque pra vocês não ficarem sem. Ô, Wanderly, essa blusa aqui eu não entendi, não, porque, assim, é pro frio, mas ao mesmo tempo a menina fica com a barriga de fora? Essa já é moda, né? A barriga não sente frio. Sente, não. Tá que preço? R$ 75,00. R$ 75,00. E tem opções também masculinas? Tem opções masculinas, R$ 60,00. R$ 60,00 qualquer uma? É. Os moletons, R$ 60,00. E como é que estão as vendas aqui, Wanderly? Bom, graças a Deus. Tem que esfriar mais, né? Friar mais, é um pediadeiro que esfriar, né? Ô, Wanderly, quinta-feira fez o dia mais frio do ano aqui em Goiânia. Quantos graus que você acha que fez? Ah, eu acredito que tava na casa de uns 12 graus. Por aí, quase, 13 graus. 13 graus. Eu cheguei, eu venho de moto, né? Eu cheguei aqui, o dedo tava engenhando. Custei, tava ruim pra apertar a embreagem, pra apertar o freio. Não foi fácil, não, mas eu vou falar, Deus podia mandar mais friozinho pra nós. Você gosta de um friozinho? Eu prefiro trabalhar com o clima daquele, com que esse sol. Ô, será que essa loja aqui é das meninas que não passam frio, que vai pra pecuária? Olha aí, rapaz. Essas mulheres não tão com frio, não. Irmão, aqui não tem roupa de frio, não. Não, aqui é só roupa pra calor. Clima quente. E em Goiânia, você não acha que o povo vai passar frio, não, com essas roupas aí? A mulher que usa isso aqui não tem frio, não. Não sente frio, não. Ela já é acostumada. Rafaela, cadê as roupas de frio? Eu tô vendo sainha, bermudinha. Não, o povo não tá sentindo frio, não. Pelo menos aqui no Goiás tem esse frio todo assim, não? Será? Tô com blusa aqui, mas tem até esse calor todo, não. Giovana, você não tá passando frio, não? A gente tá falando que o frio chegou em Goiânia. Ué, não tô com muito frio, não. O frio foi mais os outros dias, né? Hoje tá um solzinho. Você não acha que vai esfriar mais em Goiânia, não? Uai, tomara, né? Tomara, Goiânia. Tava precisando desse frio. Ô, Júlia, aqui em Goiânia é assim. O dia começa frio e aí depois vai esquentando. Eu tô vendo que você já tirou a blusa. Ah, já tirei. Tava com frio mais cedo, mas agora já tirei. O solzinho já esquentou. Tem que sair de casa preparada, então? Tem. Tem que sair de luz de frio e depois tirar. Mas você acha que vai esfriar mais em Goiânia? Eu acho que sim. A noitinha sempre tá ficando mais geladinho. E você gosta de um friozinho ou você prefere o calor? Eu prefiro o frio. Bota a previsão do Cimega aí. Para os próximos dias, né? Agora já cestou. Nós temos aí o sábado e o domingo. As temperaturas, por enquanto, vão perdendo aquela intensidade de ficar tão fria. Então a massa de ar polar vai perder, sim, a sua intensidade. E com isso, gradativamente, já no final de semana, o frio já vai se despedindo aqui dos goianos e dos goianienses. Podemos, no mês de junho, ter alguma entrada de uma outra massa de ar polar. Isso ainda, por enquanto, é uma expectativa.